MÚSICA MÚSICA Os termos utilizados no candomblé e urubais, que não são da minha realidade, eu precisei buscar em outras fontes para eu me emergir nessa cultura para passar para a comunidade surda. A tradução é um desafio no samba-enredo, porque tem muitas metáforas e tudo mais. Inclusive, no samba-são-clemente falava sobre Hollywood e o sinal de Hollywood não tinha aqui no Brasil, então eu tive que estudar e verificar o sinal de Hollywood que é utilizado lá fora e utilizei esse sinal. MÚSICA 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 E o samba-enredo da Embaixadores da Alegria, que a Embaixadores da Alegria é uma escola de pessoas com deficiência e não tem um sinal. Então, eu pedi a ajuda de um surdo, que é o Ricardo Boaretto, para poder me ajudar a criar um sinal. E aí, ele criou esse sinal aqui. Esse sinal aqui, ele depois veio a me explicar, que o sinal, no caso, seria esse dedo, o anão, no caso. Aqui, cadeirante. E aqui, todas as deficiências inclusas. Então, ficou esse sinal aqui. E, depois, me perguntaram, o sinal de alegria. Então, o sinal de alegria não precisa colocar, é só mostrar na expressão facial. Então, ficaria esse sinal. MÚSICA Alô, Embaixadores da Alegria! São 12 anos de pura emoção! Só no swing! Tão linda, brilhou no céu! E a Embaixadores da Avenida Orbitando nesse chão Doze anos de paixão Simplesmente a mais querida Tão linda, tão linda Brilhou no céu E a Embaixadores da Avenida Orbitando nesse chão Doze anos de paixão Simplesmente a mais querida A informação chegou até mim, o conhecimento chegou até mim Eu tô muito feliz, porque agora eu estou nesse mundo Aí eu olho pra trás e não era meu mundo Agora é, agora eu participo Agora eu tenho a liberdade de ser igual quem tá lá desfilando Entendeu? Porque se ele entendeu, eu também entendi MÚSICA 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 O Samba da Mangueira A música do Samba da Mangueira Antes eu não conhecia bem Eu não conhecia bem a música Porque eu não escuto, né? Então eu precisei do apoio Precisei do apoio do intérprete E precisei do compositor É importante ter a troca com o intérprete Porque ele sabe o texto E eu conheço a Libras Então o texto em português Ela me passou a informação E eu consegui adaptar pra Libras Então é uma troca Sempre é uma troca É muito importante E aí